Aqui é o Pikachu, mas novinha eu vou mandar Porque dá, então dá, porque dá, então dá Pô, Há, você desce, eu deixo aqui Que se quiser, se quiser, se quiser falar Chega aí novinha que eu vou selecionar O melhor camarote pra gente ficar Lá vai ser a maior putaria Você vai se amarrar, vai até hipnotizar Uma bocheza que vai te curar, mas cuidado pra não machucar Aqui no porteiro, tá muito da hora Eu vou aproveitar e pegar uma ciranha agora Eu pego ela ali mesmo, encostada na parede até o dia amanhecer Aqui é o Pikachu, mas novinho vou mandar Aqui é o Pikachu, mas novinho vou mandar Tu quer dar, então dá, então dá a porrada Você der sua, deixa aqui que zique, 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 zoo, z journal Eu vendi sua, deixa aqui que zique, 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 z journal Chega aí novinha que eu vou selecionar o melhor camarote pra gente ficar Lá vai ser a maior porcaria, você vai se amarrar Vai até hipnotizar, com a potência que vai durar Mas cuidado pra não machucar, assim no futeiro Tá muito da hora, eu vou aproveitar e pegar uma piranha agora Vou pegar ali mesmo, gostada na parede até o dia amanhecer Tchau, tchau, tchau